Olá, capitães! Hoje vamos te mostrar os 3 melhores encoraçados premium que podem ser obtidos gratuitamente por carbão no World of Warships. Então já deixa aquele likezão e se inscreve no canal pra apoiar o projeto e não perder nenhuma novidade. Bora começar pelos níveis mais baixos, com o encoraçado brasileiro Rio de Janeiro. Esse poderoso navio do nível 5 é a escolha perfeita não só pra novos jogadores buscando um navio pra ensinar o básico sobre a classe, mas também pra veteranos buscando uma experiência mais relaxante nos níveis mais baixos. O Rio de Janeiro se destaca acima de tudo pelos seus numerosos canhões principais, que com origem britânica naturalmente se destacam pelos projetos explosivos poderosos, com uma alta penetração, dano e chance de causar incêndios. E diferente da maioria dos encoraçados com uma grande quantidade de canhões, o Rio de Janeiro não é penalizado com uma dispersão abaixo da média e nem com uma longa recarga, tornando um navio extremamente recompensador e capaz de devastar qualquer oponente se você tiver uma mira certeira. Além disso, sua sobrevivência também não deixa nada a desejar, com o navio oferecendo uma ótima blindagem quando bem angulado, além de contar com uma equipe de controle de danos americana, que oferece a maior duração sem nenhuma penalidade nas outras áreas. Sua única grande fraqueza mesmo é a falta de defesas antiaéreas, tornando-o mais vulnerável a porta-aviões inimigos, mas também ninguém é perfeito. Apesar do seu estilo de jogo ser mais focado no armamento principal, resultando em bem menos sinergia com os outros encoraçados pan-americanos, que em breve vão ser adicionados ao jogo, como o brasileiro Ipiranga, que são mais focados no armamento secundário, o Rio de Janeiro ainda é um ótimo navio para ajudá-lo a treinar comandantes para a nova linha, já que é um navio tão eficiente que mesmo um comandante que não esteja treinado com as melhores habilidades para ele, não vai impedir de dominar qualquer confronto contra encoraçados e cruzadores inimigos. E claro, estando num nível mais baixo, o Rio de Janeiro é um navio bem fácil de se obter, custando apenas 53 mil unidades de carvão, valor que pode ser reduzido ainda mais com um cupom de desconto. E se você estiver chegando agora e quiser ver todo o potencial do Rio de Janeiro e já se preparar para a chegada de novos encoraçados brasileiros, como o Ipiranga, eu vou te presentear com vários recursos, inclusive carvão para te ajudar a obter o Rio de Janeiro ou outros encoraçados que mostraremos nesse vídeo, além de um container de navios premium que vai te garantir outros navios famosos, como o encoraçado britânico Dreadnought e o japonês Mikasa. E isso não é tudo, eu também vou te dar o raríssimo cruzador premium brasileiro Almirante Barroso, já com o lendário comandante Pedro Max Fernando Frontin aguardando seu comando. Com uma frota dessas, não tem momento melhor para entrar com tudo nessa experiência de jogo épica e imersiva que já conquistou milhões de jogadores no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link da descrição abaixo para desbloquear esse pacote de boas-vindas incrível para o World of Warships, que também inclui mais recompensas exclusivas como as bandeiras do Cruzeiro e do Império do Brasil, além de outros recursos valiosos para ajudá-lo a expandir ainda mais a sua frota. Aproveita essa oportunidade exclusiva, chama os seus amigos e domine os sete mares. Confira o link agora mesmo para embarcar em batalhas emocionantes. Indo para os níveis mais altos, a gente não pode deixar de recomendar o encoraçado americano Cressart. Encontrado no nível 9, esse encoraçado se destaca pelo seu ótimo poder de fogo e sobrevivência, mas acima de tudo, por ser um avião híbrido, capaz de lançar esquadrões de aviões de ataques armados com poderosos foguetes Tiny Team, com alto dano, penetração e chance de causar incêndios, a capacidade de operar esquadrões permite que o Cressart ofereça informações valiosas para ele e os seus aliados, detectando alvos importantes como contra-torpedeiros e garantindo que seus inimigos não consigam surpreendê-lo com ataques imprevisíveis. Mas não se engane, o Cressart ainda é um encoraçado e um dos mais poderosos, oferecendo a salva mais pesada do nível com seus 12 canhões de 406mm, com uma ótima precisão e alto dano nos projéteis penetrantes, ao custo de uma recarga um pouquinho mais longa, mas que ainda supera de outros navios com poder de fogo similar, como o encoraçado americano Minnesota ou japonês Risen. E claro, sua sobrevivência também é outro ponto forte, com o Cressart tendo um alto HP e ótima blindagem. Seu único ponto fraco é sua enorme superestrutura, necessária para acomodar um hangar e o convés de voo para suas aeronaves. Mas mesmo essa fraqueza pode acabar sendo mitigada operando a distâncias de cerca de 15km dos inimigos, onde os disparos inimigos terão mais chance de ricochetear ou acertarem o seu convés de voo blindado. O Cressart já é um navio poderoso e versátil, capaz de acomodar as vantagens de um navio híbrido sem abrir mão da eficácia como o encoraçado. E como um navio premium, ele certamente vai ser uma escolha valiosa para obter mais créditos e treinar comandantes para encoraçados americanos de qualquer linha, tornando-o uma adição essencial para a frota de qualquer jogador. Mas se você prefere um navio um pouquinho mais agressivo, não se preocupa, já que a gente vai fechar com um clássico adorado por aqueles que gostam de combates a curta distância, o Grasser Kursfurst. Esse encoraçado alemão do nível 10 já foi parte da primeira linha de encoraçados alemães, mas foi substituído pelo Poisson e disponibilizado por carvão, tornando-se um navio ainda mais acessível e a melhor escolha para treinar comandantes de encoraçados alemães. Assim como a maioria dos encoraçados alemães, o Kursfurst oferece uma sobrevivência impressionante, com um alto HP e uma blindagem praticamente incomparável, especialmente ao redor da sua cidadela. Seu poder de fogo também não desaponta, com 12 linhões principais de 406 ou 420 milímetros e um vasto armamento secundário de 128 e 150 milímetros com alcance, precisão e penetração melhorados, tornando o Kursfurst uma verdadeira fortaleza capaz de dominar os combates a curta distância, especialmente em conflitos menores, como nas batalhas classificatórias ou brigas, que envolvem times com menos navios e tornam a contribuição de cada jogador ainda mais crucial para garantir a vitória. Claro que tanta grandeza e poder tem um preço, com o Kursfurst sendo bem fácil de detectar e tendo uma péssima manobrabilidade, que combinada com uma proteção de torpedos bem modesta, o torna muito vulnerável a ataques de torpedos. Felizmente, ele conta com uma busca hidroacústica alemã, com o melhor alcance para detectar navios e torpedos inimigos. O Kursfurst não é um navio fácil de jogar, já que o seu estilo de jogo agressivo o torna muitas vezes o centro das atenções, mas se você souber se posicionar corretamente utilizando ilhas para limitar a quantidade de inimigos que podem disparar contra você, ele ainda é um navio formidável, capaz de dominar confrontos menores, mesmo estando em desvantagem numérica. Além de ser um navio extremamente divertido de se jogar, se você souber aproveitar os seus pontos fortes e minimizar o impacto negativo das fraquezas. Cada navio tem algo de especial, esses aqui foram apenas alguns exemplos da grande variedade que podemos encontrar nos diversos encoraçados premium disponíveis gratuitamente por carvão no jogo. Mas se você quiser descobrir qual desses encoraçados é o ideal para você, vai ter que testar cada um deles em batalhas épicas no World of Warships. Hoje eu fico por aqui, e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães!